Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu conto histórias de ensinamento. Histórias são muito importantes pelo seguinte motivo. Espera aí, eu vou contar uma história para dar esse exemplo. Era uma vez uma tribo que existiu há muitos milênios. Todos os dias eles acordavam para caçar, andavam milhas e milhas atrás de caça, abatiam a caça, traziam para casa, davam de comer para sua família e iam dormir. E a gente sabe muito pouco sobre essa tribo, porque ela não existe mais. Pensou que fosse a gente, né? Não, não somos nós. Nós somos uma tribo que acordava de manhã, dava graças ao Deus da criação por existir e sair em busca da caça. Pedia desculpas ao animal quando ia abatê-lo, trazia o animal, fazia uma fogueira, dançava ritualmente ao redor da fogueira, usando a pele do animal e contando histórias milagrosas sobre a caçada para transmitir para a tribo o quão importante era essa atividade e o quão importante eles mesmos eram por terem conseguido caçar aquele animal. Nós somos essa tribo, uma tribo que conta histórias, uma tribo que, através de contar histórias, foi capaz de se desenvolver de uma maneira admirável ao longo de milênios, inclusive ao longo de milênios antes da invenção da escrita, que passou a permitir que a gente se desenvolvesse de uma maneira ainda mais admirável. Algumas das histórias que eu estou contando aqui têm origem em tempos muito remotos. Vocês vão notar que eu não leio as histórias aqui no canal, eu conto as histórias, porque eu só conto aquelas histórias com as quais eu estou familiarizado. Não necessariamente essas histórias têm uma moral, pelo menos não uma moral óbvia. Normalmente elas mostram determinados aspectos da vida, da experiência ou do funcionamento da mente. Elas são histórias que têm um impacto psicológico, sociológico e, às vezes, moral também. Eu não tenho problema nenhum com moralismo ou com histórias moralistas, mas essas histórias que eu estou contando aqui, elas vão muito além de dar exemplos de conduta para as pessoas. Elas dão exemplos, mas elas também nos dão orientações sutis de como resolver os nós da nossa vida, em qualquer época que a gente viva. Então, o mínimo que você vai conseguir fazer aqui neste canal é se deleitar com essas histórias. Se você tiver sorte, vai acontecer com você o que acontece comigo todo dia. Você vai aprender um pouco mais sobre você e sobre a vida através dessas histórias. Assine, curta, compartilhe as histórias, mostre para as pessoas que têm esse canal aqui contando histórias. E a gente se vê, se fala e se encontra por aqui, pela internet. E a gente se vê, 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 se vê.